Caralho, mano! Fica lá! Fica lá um pouquinho pra gente ver o jogo dos sete erros! Fica lá, tem alguma coisa? Fica no meio! Aqui, gente, ó! Primeiro dia de pagamento! Pica! Outback! De onde você já soube? Abibes, ó! E no meio? O jogo dos sete erros! Tudo bom? Ih, nem tá ligando! Tira essa pessoa que já tá saindo de papo! Obrigada amiga de vocês! Que droga! Que droga! Que droga, não! Que chadrinho! Tá beleza! O que foi? Tira isso daqui! Boa noite, ó! Tô de fundo! Tô de fundo! Tô de fundo! Estamos longe aqui pra falar do quê? Tô de fundo! 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 Nossa, que sol de chão. De chão. Bom dia, pô. 1,87. Que delícia. Toma, pra mim. Ah, ele tem forma. A gente vai pra frente. Bom dia, pô. Tem nem a continha. Nossa, alto mesmo, né Diego? Fizinho que quando tem altura, você tá em sapato. Vai em inglês. Boutinho da Diego. Nossa, quem é você? É, pode ir de patrinha, né Diego? Eu tô de frente, Diego, tá onde você é? Inglês. Inglês, vai no copo, vai no chico, né? Mas, te atrapalhar, né? Você tá sozinha na morte, Diego? Vamos lá. Amigo. Vai ser amigo ou é namorado? Amigo. Chupa um amigo. Não. Chupa um amigo. A vara. O amigo chega com aquela menina, boba, lá, 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 lá. Ah! Vou jogar uma bola. Chaba, o que a gente tem? A gente, na hora, tá na vontade, então. Ah! Ah, é a feminina, é o que você... Ano passado, Diego! Isso faz o que na vida? Ah, sim! Você acha que eu não sabia? Animário, maravilhosa, tá? Antes era maruxo, não era legal. Você não foi animário? Sim, animário, você tá com o tempo lá. Ah, é a feminina! Ai, o feminino, eu tô passando! Queria ter feito animário? Olha, filma isso pra chegar na loja. Animário! Feminina demais, foda! Até ele chegando na loja, animário! Tá engraçado! Ai, eu tô passando! Aplanta o menino da animário! Alguém de alguma outra? Ai, que foda! Péssima, quem é a fêmea, animário! Glória, aleluia! Qual é a igreja da pista sempre com ele? É o preto que eu pareço muito... Olha, é o que é isso! A fêmea! Não, o sinosal! Essa não é da pista! Essa é uma honra, né? Mais alguém de fora! Eu sei que você é animário! Você é um sorriso! Quem falou seu? Ele também de fora! Pronto, os três! Vem! Vem! Rapidinho, meu amor! A gente tá pro horário! Você sabe que o metrô hoje leva um pouquinho... Fechou! Animário não! Eles animaram pelo sorriso! Não, ninguém tá animário! Você tem que voltar assim... Ai, Felipe! Tá certo! Ai, que delícia! Mas você come! Felipe! De Pinheiros também não! Boa! Ai, te queimou! Ai, acabou com você agora! Vista de Moira, mapinheiros, o Moira, me tá parando na porta! O... Moira, não sei assim de bairro, né? Moira, pequenos, né? Você faz o quê, Moira? É... Animário não acabou com você! Mônica, meu amor! Não, não vai adentro não! Vai dar minha bolsa! Vai dar um clube, mas vai levar a bolsa! E você? Animário, você é a primeira vez na turma? E você, Moira? Compensa, vem a sua filha! Imagina, não? Oi! É... Tem que vergonha! Aí, meu amor! Feminino! Ai, que delícia! Ai, que louva! Ai, Animário! Animário tá solteiro! E você, Moira? No... Casado! Ele está aqui? Não! Tá onde? Ah! Olha, tenho um... Oi, Felipe! Eu nem parei com você na minha entrada, tenho um fardo! Boa noite! Não foi triunfal. Pra mim foi não. Todas minhas entradas são triunfais. Acompanhadores, seja em breve. Seja em breve. Seja em breve, obrigada. De nada. Escantar e ficar aberto. Oi? Quem falou boa noite? Você? Olha! A blusa. Esquicha pintosa, né? Alguém de fora? Vitor, eu vou falar aqui na noite de Hollywood. Vocês, só deixa a cerveja, tá bom? Que eu posso me beber. Vou dar três convites da noite de Hollywood. Aqui da boate. Ah, tudo subiu na hora que eu matei? Tudo bem, meu amor? Olha, temos três filhos. Tudo bem? O que vocês falam? Sim. Ok, também. Criança, Moema, Pinheiro. Então, Pinheiro. Ah, já foi mais difícil. Ah, Pinheiro já querendo grudar. Tem asa verde aí também. Vamos então. Nós temos Moema, Pinheiro e você? Já é. Ele morre! Prontinho, você sabe onde fica? Eu vou conversar daqui, devem morar, hein? Tem casa dele aí. Cuida da sua vida! Vamos falar de louça só por causa do efeito colateral. Ai, já dei, meu amor. Já perdi cinco carteiras. Você tá me escuro, não é? Não, eu preciso ficar me escuro de quem fala louça. Ah, vamos então. Ai, fica pra cá. Não, põe o celular pra gente... Olha, tem dois. Um foi puxado. Trabalha em companhia aérea, animado e... E você? Só estuda, né? Para, para, gente, para. O que é que é que a gente brinca achando que eu tenho um preconceito? Eu não, acabou e foi. Ah, que delícia! Ah, mas é casada, né? Ó, mas já se animou, né? Ó, bicha casada, mas o puta... Ou você é ativo? Sim. Aí ela fala, nem vou fazer essa pergunta. Ativo? Ah, claro! O que você acredita, que eles são? E você? Também não acredita. Ó, irmão, a gente vai ver os... Essa menina... Como é seu nome mesmo? Hernandes. Hernandes, né? O da Bispa. Aqui não, tô aqui, viu? A gente vai com uma mosquinha. Eu quero convidar todos vocês... Pra mim, Moema. Nós temos aqui... Convite da noite de Hollywood, que é incrível. Uma festa maravilhosa. Porra, adora. Faz a companhia. E isso, olha isso na companhia. Café, chazinho, amendoim. E o amendoim ainda faz. Daqui se companhia um, ó... Então assim... É... Uma... Uma produção maravilhosa. Feita formada em Cavalcante. Por Jair Azevedo. Toda a direção da... Vitor. Então vocês não podem perder... Que edição que é essa, Vitor? 24. Olha, 24. Quantos anos tem sua parte? 23. E como? Oi? E você o quê? O que foi? Você tá mentirada? Eu mando o dia-teiro pra te grudar, hein? O dia-teiro, adora. Viva! Ah, mas o dia-teiro eu chupava, gente. Uma bobagem, a verdade, já em dia-teiro, né? Então nós temos aqui o convite pra vocês. Impredível. Eu venhei com o maravilhoso 24ª edição, Aqui, oi, mulher, não. Ficou pronto. Tá bom? A gente vai na música. Temos animais, desemprego e companhia, hein? Chega pra mim, não. Puxa pra cá. Aquele momento, hein? Já tem meu livro? Oito. Oito. Que foi que tá aqui no outro lado? Não, é só pra dançar. Não puxa nada, não. Música! Ah, tá moçada! Vicha, como era seu garoto! Puxa, oito. Puxa! 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 Ai, peitei! Que delícia! Sabe aquele fechão que tava no trube para querer desatabilizar? Daqui esse passinho na sua época, lembra? Quando você era em uma Santa Ceia? Da vida de outono e vidro além de aplausos! Puxa! Puxa! Alguma coisa aconteceu no Brasil? Outro mundo? Alguma festa, evento? Puxa! 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 George! Puxa! Puxa! Se ppt beber pra dire tar fome se pra essas garotas... ...olha com ela... São de weitere. Só tudo você, puxa! C уст! Puxa! Puxa! Puxa... Parou? Vocês já eram coreografia juntas? Olha, mas eu gostei de vocês. Você pode vir lá antes de lá. O que está acontecendo aqui? 10 de 11 de agosto. Não, mas o que é fato? Não sei, porque eu sou a pessoa que eu sei ler. O chefe bem. No dia 10 de 11, você pode começar a consumir. Você pode vir lá antes de um agudo? Vai vir com o namorado ou só? Tia, você falou que tá só, amor. O namorado é que a casa não tem voar e onde vai deitar. Nada, presidente. Oi? É isso? Não, não, não. Vai vir. Maravilha o passado, amor. Vou ir massiva aqui pra você. Tá bom? Tia Ademar, você consegue chegar no dia 10 aqui? Arriba e tá um carro pra você. Isso aqui é diferente do urbano, né? Mas na hora que solta a bolsa... Pá! Se ativo mesmo, Tia Ademar. Quem acha que ele ativa uma palma só? Só a manuça. Manuça, mulher. Agora, quem acha que em dia 10, Somos a uma quarentena? Aplauda agora! Aplauda! 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 Eu quero que cada um faça com mim aí, pra terminar. E aí? E aí? E aí? Achei que tava ligando a peixinha. E aí? Agora, vem pro ano. Maravilhoso meu senhor, você tá soltando. E aí? E aí? Eu quero que as imagens, não passar, vai acontecer. Pra vocês, viu? Dia 10 de 11, vocês decidem, tá bom? Tá? Olha aí, então, ele vai vir no domingo e também... E você, em sábado, em vivença, de domingo e também domingo. E quem também é domingo que a gente faz esse reencontro? Encontro de moema de Adema e... O que é isso? Pode ser? Quer mandar beijo? Isso que é diversidade. Diversidade? Usa aí a salta do barco. Tá comigo a noite. Obrigada pela presença, viu? Já tem meu beijo? Aéreo? Aéreo? Já tem meu beijo. O que acontece? Obrigada, viu? Volta me beijando como se fosse mãe de santo. Tia Dema, um beijo, viu? Ah, tia Adriana. Ah, não puxou nada, né? Ai, pelo amor de Deus, né? A próxima Tia Dema. Não, gente, que as pessoas vocês comprimem. A gente já quer levar um acompanhamento. E a liquidade é uma nitidente. Ah, já ganhou, né? Obrigada, viu, meu amor? Muito importante a vocês. Você lembra daquele desenho paparela? Não? Olha, o último convite. Quem gostaria? Ah, vou dar pra minha amiga que vem lá de pica, se capa, né? Você come pra bonha? Léo, léo, léo. Gente, olha o meu livro, vou dar lá embaixo da minha roupa. Aquela loirinha. Já não dá pra mim? Sabe como era o livro da sua cara? Olha aí, tá aí? Tá caminhando o livro disso, né? Não dá nada? Não. Quanto que você não fez? A pena poder ver uma branca? Obrigado.